Projeto Puma, ontem um sonho, hoje uma realidade de sucesso. Quando eu vi o concurso Orgulho Calabim, eu quis me inscrever. Eu posso ir na inauguração do Projeto Puma, eu vou escrever essa frase com o meu coração e eu vou ganhar. Eu achei bacana essa iniciativa de envolver o pessoal. Eu acho que às vezes através de uma frase você passa uma mensagem que fica há muito tempo. Do papel imprensa ao papel cartão, de geração em geração, a Calabim continua sendo um modelo de inspiração. Falar de orgulho, eu acho que se tornou fácil, porque a maioria dos colaboradores de Itajaí sente orgulho. Aí eu parei e fiquei pensando assim, por que eu tenho orgulho de trabalhar na Calabim? Como eu consegui essa oportunidade na unidade de Piracicaba agora, eu me vi muito realizado. E realmente saiu do meu coração. Consegui expressar através daquela escrita meus 30 anos de trabalho. Mas foi mais assim, de coração mesmo, de vontade mesmo, assim. O papel que produzimos embala bem mais que produtos. Ele embala sonhos, dedicação, trabalho e conquistas. Eu recebi a notícia que eu fui uma das vencedoras do concurso no dia em que eu completava 19 anos que estava trabalhando na Calabim. O presente não podia ser melhor. Eu não acredito, mas vou lá ver se é verdade mesmo. Quando eu subi para o escritório, ele perguntou, João, você vai para o Puma? Eu falei, é, eu nem sabia. E fiquei desacreditada no começo. Aí eu fiquei radiante. Eu queria muito participar, queria muito vir. Cheguei em casa com meus pais, então todo mundo ficou muito feliz, assim, surpreso também com o prêmio, né? Daí ficou, o quê? Um, dois dias para cá, dormi e sonhando, sorrindo, assim, ó, tanta felicidade. Fiquei extasiado, não sabia nem o que pensar. Por pouco tempo que eu estou, há quatro meses, eu já estou tendo uma oportunidade, assim, para mim é absurda. Absurda, não tem palavras. Não desenvolvemos somente produtos e soluções para o mercado, desenvolvemos pessoas, cuidamos um do outro. E estar aqui, né, com mais 33 participantes. E sinto um colaborador, um apoiador de essa unidade, desse crescimento da empresa. Espero, talvez, ir uma foto e falar, tá vendo aquele ali? Era eu, eu estava lá aquele dia. De repente, passar para os meus próprios filhos, ó, tal dia eu estive lá, quando inaugurou aquela fábrica, né? E sei que não para por aí, com certeza vai vir novos projetos, novas construções, novas surpresas aí pela frente. Fábrica mesmo, do tamanho dessa, é uma oportunidade única, tá, de conhecer. Realmente, realmente, é um orgulho. Entre os muitos sonhos, ergue-se o único nome, capaz de unir a todos em prol do amanhã. Eu estou na empresa há 19 anos de Klabin. É um orgulho estar nessa empresa, todo esse tempo. Esse pouco tempo que eu estou lá, eu me senti muito acolhida. Ela aposta na base, por isso que a pessoa tem muito orgulho de trabalhar na Klabin. Toda vez que eu precisei, eu fui acolhido, me ajudaram. Não tem palavras. Isso fez com que a gente tenha mais ânimo e tenha mais vontade de trabalhar dia após dia. Ter orgulho, realmente, de trabalhar na Klabin. Tchau. Tchau.